Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos e frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diriam eu te amo aqui em cá, pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diriam eu te amo aqui em cá, pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz